Música Bom dia povo feliz! Ou boa tarde, ou boa noite! Hoje eu quero mostrar para vocês as novas aquisições que eu fiz de rosas do deserto Lindas, gente! E olha, eu sempre falo, se a gente procurar um pouco, pegar informação com pessoas que também gostam e cultivam A gente encontra mudas, encontra sementes, encontra mudinhas pequenas que daí paga menos, né? Assim como eu fiz E eu vou mostrar para vocês e vou falar valores também que eu paguei Eu comprei em mais de um lugar, então varia bastante os valores, né? De uma para a outra Mas eu fiz umas aquisições lindas Eu quero mostrar para vocês enquanto elas estão com flores Pronto, gente! Ó, acomodadas aqui no bagageiro e vão para a nova casa As minhas e as da Dilma, da cunhada Dilma Essa é uma das beldades Gente, eu não sei o nome Ela veio com uma etiqueta da Infinity, mas a pessoa... Ah não, minto! Ela veio com a etiqueta, mas a etiqueta já está apagada Eu não consegui ler o nome dela Então se alguém souber o nome dela, a identificação Coloca no comentário para mim descobrir Essa daqui, gente, eu paguei 35 reais Não, minto! 30 reais, mas ela é uma muda pequena É um enxerto, né? O enxerto está bem aqui, ó, onde foi feito Mas ele é um... Apesar de estar com flores O cavalo é bem pequeno ainda, né? Não é um enxerto robusto No mesmo lugar que eu comprei essa daqui Eu comprei essa daqui Que está sem as flores Essa daqui... Cadê? Está ruim que elas estão amontoadas Esse enxerto aqui Esse já é um enxerto maior Esse eu paguei 50 reais Eu vou... Eu tenho o vídeo que eu gravei dela com flores Vou inserir aqui nesse vídeo A gravação que eu fiz dela com flores Essa eu paguei 50 Essa daqui... Agora a flor já está bem velha, gente Ela é um roxo Muito bonito É a... Deixa eu ver... Índico... Índico Crazy Eu acho que é assim que pronuncia Ela já é um enxerto bem maior Olha, está bem galhado O enxerto foi feito aqui embaixo E aqui saíram vários brotos Então ela já tem bastante galhos Agora já está bem mais viçosa A pessoa que vendeu Até se desculpou Porque ela não está tendo tempo de cuidar E essa planta Junto com o vaso de cimento Que já é um enxerto bem maior Essa eu paguei 100 reais E aí na compra Dos três enxertos Eu ganhei essa mudinha aqui De brinde Não tem... Não sabe a cor que vai florir São plantas que a pessoa Planta de semente E depois utiliza como cavalo Para fazer enxertos Eu sempre fico ansiosa Para ver a flor Porque sempre saem flores diferentes Então essa eu ganhei de brinde A nova princesinha do jardim Nova aquisição Gostei muito dela Está um enxerto pequeno Mas está bem firme E aqui é a outra beldade Mais um integrante Para o jardim De flores do caminho Abrindo a belezinha Pequenininha Agora essa daqui Junto com essa daqui Que são mudas Ó gente Deixa eu ver se eu consigo É que o sol está incidindo bem forte Ela está bem comprida Tanto essa como essa daqui Essa é a Barbie Essas aqui Que é muda de semente Eu paguei 25 reais cada Esse outro enxerto aqui Que é a cacau 30 35 reais E esse outro aqui Grandão Olha só o tamanho Gente O tamanho da planta Está enorme a planta Vamos ver se eu pego Uma posição melhor Ó Gigante O enxerto foi feito Bem aqui embaixo E os galhos Estão bem compridos Eu tive que pôr uma asca Aqui e prender Porque eles estavam pendendo De pesados E olha a beleza Dessa flor Gente Está ruim Para dar o foco Com essa claridade Do sol Mas é uma flor Lindíssima Esse enxerto Eu paguei 40 reais E aí na compra Das quatro plantas Os dois enxertos A cacau Essa daqui Que eu não sei Identificação também E essas duas A Barbie E essa outra lindeza Aqui Que eu amei Amei Deixa eu ver se na sombra Ela consegue pegar melhor Consegue Vamos ver a Barbie Então Essas daqui Na compra delas Eu ganhei Uma muda Da Branca Simples Que eu não tenho Gente A Branca Simples Eu tenho um enxerto Que eu ganhei Um galinho Da minha vizinha E essa Branca Simples Também Se eu fosse comprar Ela custaria 25 reais Então 25 reais Essa eu ganhei De brinde Essa 25 Essa 25 35 e 40 Gente Eu amei A compra Amei Maravilhosas As flores E eu sempre falo Gente Que São plantas Que tem um custo Um pouco alto Eu as vezes Reclamo Do preço Mas Não Que Não vale É porque O meu ganho A minha renda É pouca Então Por isso Também Eu fui comprando As mudinhas Pequenininhas De 5 reais Que hoje Eu tenho Muitas lindezas Em casa E foram Todas mudinhas Que eu comprei De 5 reais Aí Tem que ter A tal Da paciência Para esperar 8 meses Um ano Até Elas florirem Mas Valeu a pena Hoje Eu fico muito Feliz Porque Aí eu fiz Um investimento Mais baixo E eu tenho Bastante plantas E qual Que é Também A ideia De comprar Em lugares Diferentes Igual Nós Estamos Aqui em Diamantino E eu fiz Essa compra Aqui em Diamantino Porque Mais tarde Gente Eu posso Polinizar Essa barba Com a que eu Tenho Lá em casa E tirar Semente Que vai Sair Muito Semelhante Porque Elas São Bem Idênticas E Não Vai Ter Problema De Função Genética Porque Elas Não Têm Parentesco Uma Com A Outra Então Essa É Uma Das Vantagens De Contrar Plantas Em Lugares Diferentes E eu Vou Aproveitar E mostrar Algumas Que floriram Aqui na minha Sogra Algumas De mudas Que eu Trouxe Para ela E outras Dela Mesma Que o dia Que eu fiz O vídeo Daqui Da casa Dela Estavam Sem flores Agora Já estão Floridas Então Pessoal Além Da aquisição Que eu Fiz Daquelas Plantas Maiores Tem Essas Daqui Que eu Comprei Da Larissa Lá em Nova Montum Essa Daqui Já Está Soltando Botões Aí Larissa Aí o Botão Sai Bem Branquinho E Ó O Miolo Bem Escuro Não Imagino Não Faz Nem Ideia De Que flor Que vai Sair Aqui Aqui Também Já Está Soltando Botão Bem Aqui Assim E Mais As Pequenininhas Que Ainda Estão Nos Copinhos Essas Pequenininhas Quando Elas Estão Menorzinhas Como Aquela Ali A Larissa Deixam E E Aí Você Compra As mudas Pequenas E Vai Tendo A paciência De esperar Elas florirem Assim Como eu Fiz E Você Consegue Formar Formar Um Jardim Bonito Com Menos Conforme A Sua Capacidade De Compra É Assim Que Eu Fiz Gente O Adubo Que Eu Estou Utilizando Agora Forte Rosas Do Deserto Muita Gente Acaba Perguntando Então É Esse O Adubo Que Eu Estou Utilizando Agora R$11 R$90 O Pote Assim De Quatro Centos Gramas Então É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Que Tenham Gostado Das Novas Flores E Eu Gosto De Compartilhar E Falar Para As Pessoas Quem Gosta Gente Não Importa Se A Planta É Pequena Se Ela É De Pétala Simples Se Ela É De Pétala Dupla Tripla Multicamadas De Pétalas Cores Tem Uma Variação Muito Grande Se Você Gosta Gente Assim Como Eu Eu Acho Elas Todas Muito Muito Lindas E São Plantas Que Vivem Testando A Nossa Paciência Porque Demoram Demoram Então Por isso Que Eu Falo Para As Pessoas Vale O Valor Vale Porque A Pessoa Que Compra Uma Matriz Ela Já Vai Pagar Caro Hoje Se Compra Matriz De 50 60 Se Der Forte Como Eu Dei Aqui Vai Pagar 40 Por Exemplo Numa Matriz Bonita Aí Se Você Vai Fazer Mudinhas De Semente E Você Vai Polinizar Vai Esperar Pelo Menos O Mínimo É Três Meses Até A Vagem Ficar Madura Algumas Levam Até Quatro Meses Assim Como Eu Tive Em Casa Vagem Que Levou Quatro Meses Para Ficar Madura Aí Você Vai Plantar Mudinha No Mínimo Mais Dois Meses Para Essa Mudinha Ficar Boa Para Você É Demorado Tem Que Ter Paciência Né Precisa Ter Alguns Cuidados Apesar De Serem Plantas Resistentes Precisa Ter Alguns Cuidados E Então Para Quem Cultiva Os Meus Parabéns E O Agradecimento Eu Sempre Falo As Pessoas Que Cultivam Para Vender Elas Muitas Vezes Não Fazem Ideia Da Alegria Que Elas Distribuem Com As Plantas Delas Mas Podem Ter Certeza Que Vocês Fazem Outras Pessoas Que Gostam De Plantas Muito Felizes Meu Muito Obrigada A Todos Vocês Que Cultivam As Plantas Que Fazem Os Enxertos Para Vender E A Todos Vocês Que Estão Assistindo Os Vídeos Que Estão Comentando Compartilhando O Meu Muito Obrigada Beijos Beijos Tchau